Olá, eu sou o professor Daniel da Escola Técnica Sandra Silva. Venho aqui convidar vocês a investirem no seu próprio negócio, investir nos cursos livres, cursos livres esses conhecidos também como cursos profissionalizantes. Vocês vão investir em vocês mesmos para que vocês possam ganhar dinheiro na área profissional. Dentro desses cursos que a Escola Técnica tem para vocês, dentro da área industrial, por exemplo, temos o curso de refrigeração domiciliar. Esse curso vai capacitar você no mercado de trabalho num contexto muito simples. Vocês vão ser capazes, ao final do curso, de trabalhar na área de manutenção, instalação de split, ar-condicionado de parede, conhecidos ACJ, também na área de manutenção de fosfrio e bebedouro. Venha investir no seu próprio negócio, seja um autônomo nessa área. Assim, você terminando o curso, você já vai ganhar um bom dinheiro. Para você ter ideia, uma lavagem ou uma higienização de um ar-condicionado está em torno de R$ 150,00. Venha investir no seu negócio, venha ser um empreendedor. O curso de solda, o curso de solda, nós temos eletrodo revestido, onde você vai trabalhar com o eletrodo revestido em si, você vai trabalhar com chaparia, em várias posições, horizontal, vertical, posição plana, assim também com o curso de MIGMAG, que é através de arame tubular, onde vocês também poderão trabalhar em várias posições, horizontal, vertical, plana, até posição 4G. Vocês irem trabalhar também com chaparia. É um tipo de solda bastante inovador no mercado. Venha, investa no seu próprio negócio. O curso de solda também tem uma duração de 40 horas. Curso de máquina de lavar roupa. Esse curso é um curso em que você também irá ser capacitado, ou ao final do curso, na manutenção das máquinas de lavar. Hoje, a maioria das pessoas não estão comprando máquinas novas, elas estão fazendo o conserto das suas próprias máquinas. E para consertar essas máquinas, precisamos de profissionais. E a Escola Técnica Sander Silva vai formar você, vai capacitar você de fazer manutenção, conserto das máquinas de lavar. Venha, invista no seu próprio negócio, venha ser empreendedor.